What's up guys e bem-vindo ao segundo episódio de Boas Notícias da Semana. Hoje eu tenho algumas notícias muito, muito legais para vocês, então vamos começar. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer os novos membros do clube do canal. Vamos lá! Dayane Wheel, Pascoa Miriam Mupden, Arakin Morimoto, Nelly Silva, Lara Ferreira, Pedro P.G. e Komila Suzuki. Se vocês querem fazer parte do novo clube do canal, eu vou deixar o vídeo em que eu explico tudo sobre o novo clube e os benefícios que vocês vão ganhar. E agora vamos para a primeira notícia. Essa notícia vem dos Estados Unidos, mas é sobre uma banda brasileira. Apareceu no NPR, que é o National Public Radio, em uma das maiores estações de rádio aqui nos Estados Unidos. E eles mostraram uma banda brasileira que eu ainda não conheci, mas eu amei a banda e o som e a energia dessa banda. E eu achei muito legal que esse programa mostrou a banda. O programa se chama Tiny Desk e é muito conhecido aqui nos Estados Unidos para mostrar novas bandas, novas músicas do mundo inteiro. Então, foi uma banda que se chama Linkier e os Caramelos, que eu ainda não conheci. E para vocês que não conheceram essa banda ainda também, eu vou passar uma parte do programa para vocês conhecerem a banda. Eu assisti esse vídeo algumas três vezes porque realmente me apaixonei pelas músicas dessa banda. Vou deixar o link do programa inteiro aqui na descrição do vídeo se vocês têm interesse em assistir. E agora vamos falar sobre a segunda notícia boa do Brasil da semana. É sobre esse cara, Oswaldo Fernando Moreira. Ele é um professor brasileiro cego e cadarante e ele é um professor do quinto ano do interior de São Paulo. A história dele é muito, muito poética. Pode ser um filme de Hollywood que ganha o Oscar para melhor filme. Porque realmente esse cara passou por muitos, muitos problemas na vida dele. Mas agora ele achou um jeito para ajudar a mudar o mundo. Mesmo com as deficiências de ser cego e cadarante. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele nasceu saudável. Mas na adolescência ele descobriu que ele tinha o síndrome de Delvec. E perdeu o uso das pernas dele e perdeu a visão também. Mas quando ele ficou mais velho decidiu para se tornar um professor. E quando ele começou na escola eles mudaram as coisas no prédio para facilitar ele ensinar lá. E na sala dele os alunos ajudam ele a dar as aulas e as leções. E para terminar a notícia queria ler uma frase que ele falou. Talvez se eu não ficasse doente não iria conseguir mostrar para as pessoas que há possibilidades. E que não é preciso só reclamar dos problemas. Com a minha história acabo transformando a vida de algumas pessoas. Ele é um cara que eu gostaria de conhecer muito. Eu acho essa notícia muito, muito legal. E me deixou muito... Inspirado. A terceira notícia vem da terra da minha mulher maravilhosa e linda, Curitiba. E é sobre uma máquina que foi criada por engenheiros mecânicos de Curitiba. E pelo que eu entendi dessa máquina e eu vou dizer que o português da Artigo é muito difícil. Mas de novo vou deixar na descrição desse vídeo se vocês querem saber mais sobre essa notícia. Mas o que eu percebi da Artigo é que essa máquina serve como uma micro usina hidroeléctrica que cria energia igual as usinas hidroeléctricas maiores. E a potência da máquina é para criar 500 reais, o valor de 500 reais de energia por mês. O que eu achei legal sobre essa máquina é que no futuro talvez todos os brasileiros vão ter essa máquina em casa. Então vocês não vão mais precisar pagar a energia, a conta de energia. Pelo menos se vocês não gastam 500 reais mensais na conta de energia, né? Então bom trabalho para esses engenheiros. Continuando com o tema de tecnologia, a próxima notícia boa é sobre um banco de provas de motores aeronáuticos que abriu em Rio de Janeiro. A empresa General Electric, a empresa americana, abriu esse banco de provas de motores aeronáuticos para testar os novos motores aeronáuticos para Boeing e Airbus também. Então quase todos os novos motores aeronáuticos que existem com essas empresas de Boeing e Airbus também podem ser testados nesse banco. Sempre amo ver notícias boas sobre as empresas abrindo novas coisas no Brasil. Seria um ótimo lugar para visitar. Eu sou muito fã de aviões e todas as coisas em relação nessa área. Então talvez eu vou ver se eles fazem um tour para mim. Eu acho essas coisas muito, muito legais. Eu fico como uma criança vendo vídeos de aviões e esse tipo de coisa. A próxima notícia é sobre a primeira mulher indígena que foi eleita deputada no Brasil. Que já é uma notícia boa, mas além disso ela ganhou um prêmio da ONU de diretos humanos. E o mesmo prêmio que Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Malala ganharam já. Então eu acho muito legal. Ela vai lutar para os diretos das pessoas indígenas do Brasil. E é muito legal e boa sorte para Joina... Joena... Joena... Wapicana... Wapicana... Wapiana... Wapiana... E... Então, boa sorte, Joenio, Joenia. Boa sorte, boa sorte. E a bônus notícia dessa semana é sobre um emprego que parece o sonho de muitos dos meus amigos. É sobre um startup no Brasil que está procurando uma pessoa para viajar pelo país inteiro, visitando 40 cidades e 21 estados para conhecer de perto e escrever sobre a realidade financeira dos brasileiros. Se vocês querem mais informações sobre esse emprego ou se vocês querem tentar conseguir esse trabalho, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se vocês querem se tornar um membro do canal, vou deixar o vídeo que eu fiz explicando tudo na descrição desse vídeo também, junto com as notícias. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.